E a ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Irine Lopes, deixa o cargo. A informação foi confirmada pelo governo agora à tarde. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Ana Gabriela Salles tem os detalhes. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. A Presidência da República divulgou uma nota confirmando a saída de Irine Lopes da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A nova ministra-chefe da pasta é Eleonora Menicuti de Oliveira, que é professora da Universidade Federal de São Paulo, socióloga e também tem pós-doutorado em Saúde e Trabalho das Mulheres. Na nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu pelos serviços prestados por Irine Lopes e desejou sucesso à nova ministra. Voltamos ao estúdio.